O carro não merece dar um passeio Você me chamou, eu vim fazendo outro arrodeio Que a mão de quem canto e a Cristo passeia no meio Seu carro já tava cheio de esperança pra ida Eu liguei o telefone muito antes da partida Você veio me atender e faz a festa da avenida Eu já ia na avenida pra nadar com o meu lenho Você me chamou, eu vim marcando o mesmo desenho Sendo a cavalo de pés pelo seu pulmício eu venho Sei que você tem empenho de aproveitar e repetir Eu lhe dou muito obrigado do trabalho e da conquista E de ter me atendido porque é divino artista Pois eu já tava na lista que era pra chega de dia Você mandou-me um recado e eu vi na mesma folia Porque eu não dou dinheiro por festa de cantoria Eu vim atender a guia que jamais posso faltá-la Se quer gente de igualdade que está na nossa escala Que a onda viola toca, ela também ergue a fala Eu vim trazer minha fala pro povo que escuta bem Não vim atrás de cruzado nem de riqueza e vim tem Que a onda eu dou poesia, dou meu coração também O que eu lhe quero bem, vim em menos de um segundo Para atender a você com sentimento profundo Não falta uma amiga boa pelo dinheiro do mundo Eu já disse pra Raimundo, qualquer um que eu assisti Você mandando um recado, eu poderei concluir Vendo até minha casa pra poder te garantir Eu saí do povo e parti da cidade de Caripina Onde cantei essa noite, naquela terra divina E agora a noite em queimadas, vem pertinho de Campina Hoje eu voltei pra Campina, não foi pra fazer surpresa Foi pra mostrar em corriso, me mostra a minha grandeza Que a mão de Deus bota o prato, o Cristo apresenta a mesa Vem com guia, por certeza, guia pra minha rainha Quando me telefonou, eu disse a ela que eu vinha Não jogo terra na cara de quem põe água na minha Eu nem sabia que eu vinha pra trabalhar nesse jeito Mas como você chamou, eu disse eu me aproveito Que só uma presença dela dá pra eu ficar satisfeito Eu vim pra tirar o preto, o que eu tinha prometido Que depois que marco um filme, um telão colorido Se eu não mostrar a imagem, o público fica perdido Eu vim cantar no partido, junto com camaradinha Já tomei cerveja de cana, que de agosto de galinha Que uma vida como esta, há muito tempo eu não tinha Um bitaco de galinha, daquela que guia faz Até ovo de codona, já tomei com rio sombrais Pra quem tá morando o sol, é perigoso demais Aqui eu chego demais, toda pessoa é humana Na mesa tinha de tudo, uísque, cerveja e cana E eu enchei minha barriga, que nem checa esta semana Eduardo não me engana, que também está presente Aqui é dono de táxi, que é grande amigo da gente E grande admirador da família do repente É você que é tão decente, quem eu vejo ali de lado Que gosta de cantoria, do cantador inspirado Quem carrega o seu peso, passa dez ao alajado Eu estou maravilhado, que meu valor não se some Você me disse que me recebou, preservando o nome Que o pão bem dividido, não fica ninguém com fome O rosto já tem um nome, isto eu posso lhe dizer Eu fui lá na sua casa, tá pronto pro povo ver Que tem mais motor da casa, do que loja pra vender Que junho me dá prazer, veio aqui para filmar Eu gosto desse menino, de modo espetacular Só tá faltando a viola, para começar a cantar Pois ele veio pra filmar, e isso nem adianta Eu estarei com essa terra, a semente e sua planta E amanhã boto na raiva, anunciando a quem canta O ex-pessoa santa, amigo de qualidade Quem tem um amigo desse pela rua da cidade Ninguém que encontrou um mundo de fé e felicidade Já vi minha qualidade, o pai eu muito atulero Pra ser mais do que eu sou, não preciso e nem espero Sei que o mundo não é meu, mas tô no mundo que eu quero Já eu também considero a amizade que eu tenho Deus me ajuda, é campo sério Desde que eu me empenho para fazer nessa tela O mais bonito desenho Eu vou carregando lenho, enquanto o tempo me avola Mas vou parar um pouquinho, tomar outra Coca-Cola Depois eu curto os segredos que Deus guardou na viola E aí